Você vai aprender comigo nesse vídeo a como vender na Qwifi de forma fácil e descomplicada. De forma fácil, cara. Você não vai precisar investir em nada e nem aparecer, beleza? Aqui nesse vídeo eu vou te dar exemplo de um nicho pra você tá vendendo, que é um nicho muito bom e pouco explorado. Eu vou te mostrar como é que você pode estar criando o seu produto e vou te revelar a estratégia que você vai seguir pra de fato você alcançar muitas pessoas interessadas no que você tá vendendo. Você não vai precisar investir em nada, tá? Só deixa o like porque o conteúdo aqui é muito bom e eu já vou te ensinar aqui agora como é que você vai fazer isso daí. Vem comigo aqui sem mais enrolações. Então é o seguinte, sem enrolação. Qual é o nicho que a gente vai estar usando aqui de exemplo nesse vídeo? Olha só, o nicho que eu separei pra você é o nicho de acnes, espinhas e cravos. Então muitas pessoas sofrem com cravos e espinhas, acnes de grau 3, 4, enfim. Então tem pessoas que de fato se preocupam com isso, né? E aí a ideia é você construir um produto que pode ajudar a pessoa a começar um tratamento natural. Ou seja, você vai criar um e-book com conteúdo muito bom, auto-explicativo, ensinando as pessoas de forma natural ali a estar combatendo essas acnes, né? Porque uma boa parte vem direto do organismo. E aí existem meios, receitas, tratamentos pra desinflamar, pra de fato aliviar, enfim. Você vai criar algo nessa linha. E eu vou te mostrar aqui como é que você pode estar fazendo isso, beleza? A primeira coisa que você tem que se atentar é fazer uma pesquisa de mercado pra ver o que que tá sendo vendido nesse nicho. E aí eu entrei na Hotmart aqui, ó, e me deparei com esse produto, ó. Eu vou gravar a tela e vou mostrar pra vocês. Olha só, eu tô aqui com esse produto, tá? Roku Tan Sem Sofrimentos, o guia definitivo. É um produto barato aí que tá sendo vendido, tá? Ele é avaliado em 5 estrelas, ou seja, tem pessoas que estão gostando do produto. 21 graus até que tá sendo vendido ali. Enfim, a página de vendas do produto é essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Roku Tan Sem Sofrimento, por Brenda Agnes. Então tá aqui a metodologia dessa mulher, tá? Ela provavelmente trabalha nessa área e o que que a gente quer ver aqui nessa página de vendas? A gente quer ver o que que ela ensina, qual que é o método que ela traz, o que que tem no produto dela. Então no produto dela, olha só, aqui primeiro começa falando a história dela, né? Isso pra nós não é relevante, não tô dizendo que é irrelevante, mas pra nós não tem tanta relevância. E aqui, ó, por exemplo, eu já consigo identificar um tema muito importante. Relações Sexuais e Métodos Anticoncepcionais. Tem gente que realmente tem essa ligação, né? De remédios, relações com acne, né? Então é interessante que você aborde isso no seu e-book. Você tá entendendo o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá identificando pontos muito importantes pra gente abordar no nosso e-book também. No caso, você vai abordar aí no seu. Então, tipo, você vai explicar, cara, em um tópico aí, em um capítulo do seu e-book, como é que fica a relação, né, durante o tratamento. Se o tratamento afeta a libido, tem pessoas que têm essa dúvida. Se você pode usar algum método anticoncepcional e tudo mais, beleza? Tudo o que você precisa saber sobre acne. Aqui seria legal você criar um capítulo aí no seu e-book também falando sobre isso, né? Explicando direito o que é acne, como é que ela surge, o que causa, o que inflama, por que algumas são persistentes, enfim. Alimentação durante o tratamento. Aí é bem interessante que o seu e-book carregue isso também. Então nada mais é do que você fazer uma pesquisa igual eu tô fazendo. Pra você, de fato, entender o que as pessoas estão vendendo, o que tem no produto delas, pra você fazer o seu ainda melhor. Então pegue temas de produtos sobre acne que você encontra aí. Pode ser na Hotmart ou em outras plataformas. Identifica, pô, no meu e-book eu quero que tenha isso, tenha aquilo, tenha isso daqui. Pra de fato ser algo completo, beleza? Porque a gente vai utilizar ali a ferramenta do chat GPT pra criar o conteúdo do nosso e-book, tá? Então fez o estudo de produto aqui, entendeu de fato o que ela ensina. Você já pode criar um produto legal pra você. Então agora eu quero te mostrar primeiro o que você vai fazer pra de fato conseguir alcançar pessoas que gostam de conteúdos sobre acne, sobre cravos, enfim. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no TikTok, tá? E aí você vai pesquisar aqui por esse termo, tá? Vídeos de acne satisfatórios. E aí vai aparecer vários vídeos pra você, cara. De pessoas aí com cravos profundos, acnes, né? E aí tem aquelas acnes, acne de grau 3, 4, 5, enfim. E aqui são pessoas fazendo tratamento. Então tipo, esses vídeos, cara, eles são muito virais. Porque são vídeos que chamam a atenção demais. E assim, são vídeos que de certa forma são meio nojentos, né? Mas tem pessoas que amam ver isso daqui. Gostam demais. Então olha só, esse aqui tem 1 milhão e meio, cara. 1 milhão e meio, 23 milhões, 105 milhões, 2 milhões. Cara, é muito vídeo viral, cara. Muito vídeo viral. O que eu quero te sugerir aqui? Eu quero que você entre aqui e eu quero que você comece a pegar os vídeos que viralizaram muito. Mas não é qualquer vídeo. Eu não quero vídeos como esse, tá vendo? Que é um vídeo com uma margem em cima, aí o videozinho normal no meio e embaixo uma outra margem. Ou seja, vídeos cortados. Eu quero vídeos em uma única dimensão, beleza? Um vídeo em uma única dimensão. Porque isso aqui é melhor, cara. Então, por exemplo, olha esse rapaz aqui, ó. Ele provavelmente vai fazer aqui, né? Ele vai espremer essa acne aqui do ouvido dele. Eu não vou deixar rolar porque é bem nojento. Mas o vídeo bateu mais de 1 milhão, cara. E nota a dimensão do vídeo. É a dimensão do Reels. É a dimensão do TikTok. É a dimensão desse tipo de vídeo. Não é aquele vídeo cortado, né? Aquele videozinho no meio com um negócio em cima, um negócio embaixo. Não. Pega um vídeo inteiro assim, beleza? E aí eu quero que você pegue esses vídeos, tá? Crie um perfil e todos os dias posta um vídeo com esses vídeos virais aqui, beleza? E aí você vai procurar 5 hashtags. Você vai procurar 5 hashtags a esse tema aqui, tá? Pode ser hashtags aí que vai de encontro a acne e tudo mais. Aí daí a gente conseguir tá alcançando pessoas que gostam disso daqui ou que sofrem com isso daqui. Beleza? E assim, o seu e-book, ele não vai curar as acnes, né? Isso aqui exige tratamento. O seu e-book vem pra aliviar a produção. Ou assim, em um caso muito leve, de fato, cara, conseguir limpar a pele da pessoa. Porque aqui são casos extremos, né? Só que como chama atenção, a gente vai utilizar desses vídeos aqui. Então a pessoa que tem, assim, acne de forma normal, igual eu tenho acne, cara. Tem algumas espinhazinhas aqui que brotam de vez em quando. Então, assim, se eu seguir uma alimentação mais natural, fazer prática de exercícios e tudo mais, eu consigo ficar com a pele lisinha, cara. Eu que sou temoso e me afogo no chocolate. Mas uma pessoa que, de fato, tá sofrendo com acne, se ela seguir direitinho, ela consegue se livrar. Agora, em casos extremos assim, existe tratamento. Porém, aí o seu e-book pode ajudar as pessoas a aliviar um pouco, né? Os sintomas, aliviar inflamações. Porque a metodologia vai ser natural. Beleza? Então, recapitulando, você vai pegar vídeos aqui que estão virais, vai postar um por dia, beleza? E você não vai viralizar logo na primeira semana. Ai, Ramon, eu tô há cinco dias postando e os meus vídeos não estão entregando. Ai, Ramon, eu tô há um mês postando e ainda não viralizei. Ai, Ramon, eu tô há um mês e meio e não viralizei. Calma, cara. É normal isso. Você tem que continuar. Não é parar. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você comece a postar vídeos, mas sem se apegar nesse negócio dele estar viralizando ou não. Eu quero que você continue, porque a regularidade de inconstância pode te fazer chegar em um vídeo viral. Poxa, eu tava postando vídeos ali e nenhum tava tendo entrega, mas esse aqui bateu 20 mil. Esse aqui bateu 50 mil. Esse aqui bateu 150 mil. Dali pra frente as coisas podem começar a mudar pra você. É você acertar os vídeos que você escolhe. Ah, tem um vídeo aqui que ele é muito bom, mas ele tá legendado. Vê a possibilidade de você legendar ele, tá? Com algum aplicativo, criar a legenda pra ele. Beleza? Mas se você achar vídeos limpos é melhor. E geralmente esses vídeos são curtos, né? Vídeos aí de 9, 10 segundos, 15 segundos. Então é show de bola. E tenta pegar só vídeos que estão dentro desse tema. Igual esse vídeo aqui é de um pé, tá vendo? Eu já não recomendo que você pegue, tá? Pegue algo que envolve mais o nariz, amassando o rosto, a testa, que são onde as pessoas mais sofrem com acne, né? Então, pega esses vídeos aí. Evita pegar esses vídeos com essas legendas assim grandes, tá vendo? Enfim, você vai tá pegando aí. E aí no seu celular você consegue tá olhando hashtags, tá? Aqui eu não consigo. Pesquisa por hashtags, cara. Tratamentos com acne, hashtag acne, hashtag espinhas. Enfim, tenta pegar algumas hashtags que envolvem com isso daqui. Entra nesses vídeos aqui. Tenta traduzir essas hashtags pro português pra você conhecer o tema, né? E aí você tá conseguindo colocar hashtags assim mais precisas. Que pode ser que atraia o público brasileiro que gosta desse tipo de vídeo. Beleza? E bom, você postando esses vídeos assim de forma regular por semanas. Cara, vai chegar o momento que você vai conseguir alcançar pessoas, tá? E aí uma dica. Em todo vídeo você pode colocar uma frase no finalzinho e uma frase sutil. Como por exemplo, Siga o perfil para acompanhar e receber dicas. Resolva o seu problema com acne recebendo nossas dicas. Entende? Sei lá, pede pras pessoas seguirem o seu perfil. Mas coloca uma legendinha legalzinha, cara. Não coloca um negócio bagunçado não, beleza? Talvez eu deixe algum exemplo aqui pra você. E aí depois que de fato seus vídeos começam a viralizar, você já pegou seus mil seguidores, você já consegue colocar um link na bio, aí você em todo vídeo no finalzinho você coloca uma frase. Elimine as espinhas ou use as receitas anti-inflamatórias pra acabar com o excesso de sebo e espinhas na sua pele que estão no manual da nossa biografia. Entende? Ou seja, você tá fazendo ali um CTA falando, olha, pra você que sofre aí com sebo, espinha, cravo, usa as receitas que estão no manual da nossa bio, que é o e-book. E aí uma parcela de pessoas que estão assistindo esse vídeo vai ter a curiosidade de clicar, mano. E aí você vendendo o e-book ali, as pessoas podem estar comprando de você. Beleza? Cara, isso aqui é muito funcional, cara. Isso aqui funciona. Vocês têm que parar de ficar, ah, eu acho que não funciona. Funciona, mano. Tem afiliado que vende desse jeito, mano. De verdade. Você pode fazer a sua primeira venda aqui de uma forma muito simples, cara. Você não tá investindo em nada. Então se você tá curtindo o vídeo, já deixa o like, cara. Deixa o like que tem mais. Vambora. Pra você que quer vender como afiliado, tá aqui uma opção de produto, tá? Você pode procurar outros, beleza? Mas se você quer criar o seu produto do zero, o que você vai fazer? Você vai abrir uma ferramenta chamada Canva. E você vai criar a capa do seu e-book. Beleza? Por exemplo, ó, eu pesquisei no Google. Imagem de acne. Peguei a imagem desse menino aqui. Beleza? Removir esse fundo branco. Removir um site chamado remove.bg BG. Pronto. Pesquisei. Beleza? E aí é esse site aqui o primeiro, tá? Coloquei a imagem do menino ali e removi. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar a foto dele na capa do meu e-book. Beleza? Eu vou criar no Canva. Criei aqui a capa no Canva, tá vendo? O nome do meu e-book vai ser Plano Zero Acne. E aí coloquei aqui algo só de exemplo, né? 60 receitas, mais cronogramas, remédios naturais. Pra quê? Pra pessoa, de fato, conseguir estar aí vendo que esse material pode ajudar ela, né? Pô, se eu começar a usar uns cronogramas aí, fazer alguns remédios naturais, umas receitas, pode ser que eu consiga, de fato, diminuir esse aspecto da minha pele que tá muito irritado, né? Então, tipo, tá aqui uma capinha de e-book, cara. Se eu voltar aqui, eu te mostro. Foi eu que criei, tá vendo? Olha lá os passos que eu segui pra poder criar esse e-book. Tá vendo? Editei palavra, elemento. Tá vendo, ó? Então, tipo, comecei do zero. Você também consegue começar do zero. Então, tipo, é sobre isso. Beleza? Eu só pesquisei no Canva capa de e-book e aí me deu essa capa aqui, coloquei o fundo laranja e fui adicionando os elementos. Eu não sou designer, tá? Eu não vou tá te instando passo a passo aqui pra criar a arte do Canva, beleza? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu tô só te mostrando aonde que você vai criar cada coisa e a estratégia pra você, de fato, seguir. Beleza? Mas aqui no Canva você consegue tá brincando. Então, se eu voltar lá ao normal, ó. Tá aqui a capa do meu e-book. E aqui posso adicionar uma página e começar a colocar o conteúdo aqui. E aí aonde você vai começar a criar o conteúdo, Ramon? Eu não sei o que eu vou colocar nesse e-book, cara. O que eu vou arrumar? Você vai usar a ferramenta do chat GPT, cara. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa linda ferramenta do chat GPT, tá? E você vai começar a pedir pra ele te dar sugestões. Como, por exemplo, sugestão de nomes pro meu e-book. Crie para mim Nomes Para um e-book Que ensina receitas, remédios naturais para acabar com acne profundas e inflamações. Crie para mim Nomes para um e-book Que ensina receitas, remédios Para acabar com acne profundas e inflamações. Aqui, ó. Ele tá me dando os nomes Pra mim colocar na capa do meu e-book. Ah, Ramon, eu achei esses nomes muito... Muito longos. Eu queria um nome mais curtinho. Pede ele pra fazer. Crie nomes mais curtos. Crie nomes mais curtos. Pele sem acne Beleza natural Receitas para uma pele perfeita Acnes profundas Remédios naturais Pele radiante Receitas anti-acne Olha que nome legal, cara. Soluções naturais para acne Beleza livre de acne Crie para mim Sem o termo E-book Usado no nome Beleza clara natural Receitas anti-acne Beleza sem acne Remédios naturais Cara, ele vai criar vários nomes aí Até você chegar em um nome que você curta. Beleza? E agora, pra você criar de fato o conteúdo do e-book O seu conteúdo precisa ser composto por Capítulos E tópicos E eu já ensinei isso em uma outra aula E eu vou deixar essa aula aqui na descrição Porque você precisa assistir Por mais que eu tentasse fazer tudo aqui nessa aula Ela não ficaria tão auto-explicativa como a outra Então se você está interessado mesmo, cara Em estar criando o seu e-book Assiste a outra aula aqui do canal, cara É de graça, cara Está aqui na descrição Beleza? Assiste porque lá eu vou estar abordando Capítulos, tópicos Te explicando como é que é de fato a construção de um e-book Eu falo sobre validação de produto Enfim É muito importante que de fato você faça tudo isso Para você criar um produto profissional Um produto que vende, beleza? Para você de fato validar ele E de fato manter ele no mercado aí vendendo Então não tem segredo, tá? Aqui você consegue todo o conteúdo O chat GPT Se você pedir as receitas Ele te passa Cronogramas Enfim, tudo Você vai estar usando essa ferramenta aqui Para ela estar criando o conteúdo para você E tudo que você vai ter que fazer é copiar e colar Olha só para você ter noção Pedi para ele Crie uma receita depurativa para a limpeza profunda de acne Ele criou aqui uma máscara depurativa de argila E óleos de milaleuca Eu acho que é assim que se pronuncia Mas enfim Ele me deu ingredientes Instruções de como é que faz Está vendo? Recomendações Tudo isso aqui O que você vai fazer? Você vai copiar E colar no seu ebook Colar ó Olha só Colei E aqui você vai ajustar Óbvio né Você vai ajustar Deixar o negócio bonitinho Está vendo? Arrasta aqui Puxa aqui Joga aqui dentro E aí ó Seleciona tudo Coloca a corzinha branca aqui Para poder ficar legível Muda a fonte Alinha tudo Olha só Conteúdo do ebook aí Está vendo? Tudo que você fizer lá no chat GPT Você vai estar copiando aqui no Canva Para o seu ebook E aí página por página Você vai construindo No final você vai ter um ebook muito top Óbvio Aqui eu só dei exemplo Tem coisas que você precisa fazer Que é o que? Fazer aí um sumário Criar capítulos Criar tópicos Que é o que você vai aprender Na aula aqui de baixo Para de fato Você construir o seu ebook Aqui nesse vídeo Eu queria só te mostrar O nicho Queria te mostrar de fato Um tipo de produto E de fato Mostrar o tipo de estratégia Que você vai seguir Que é criar um perfil no TikTok E postar aqueles vídeos virais Ali de acne Para você aí Está conseguindo alcançar pessoas E logo está vendendo o seu produto Tá? Se você curtiu esse vídeo Cara Eu quero que você deixe o like Aqui embaixo Para poder estar apoiando Tá? E agradecer vocês Mano A gente bateu 10 mil inscritos Aqui nesse canal E Cara Toda semana Eu estou aqui Postando conteúdo Para ajudar vocês E um número Um número Um número desse Mostra que tem pessoas Que de fato Se identificam muito Com o que eu ensino Se identificam muito Com a minha forma de ensinar E cara Isso para mim É gratificante demais Eu fico feliz Com cada um de vocês Eu leio todos os comentários Cara Que vocês postam aqui Nos vídeos E tento responder Sempre assim De forma mais rápida Na correria Que geralmente Eu fico aqui Mas eu gosto muito Cara Do apoio de vocês Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Se inscreve Toda semana Tem vídeo novo Tira uma foto Dessa aula Posta lá no Instagram Se você de fato Vai construir um produto Jornada Produtor Coloca assim Marca eu lá Que eu vou estar te repostando E quando você começar A fazer aí As primeiras vendas De um ebook Que você criou do zero Eu quero que você me manda Lá no Instagram também Porque eu quero te dar os parabéns E trocar uma ideia com você Então meu irmão Vai pra cima Espero que esse conhecimento Tenha te ajudado Assiste a outra aula aqui Porque sem ela Você não vai conseguir Fazer esse trabalho aqui direito Beleza? Então é isso Um forte abraço pra você Vou ficando por aqui E até semana que vem